Eu tô distante dos que vivem de fofoca Eu tô ligeiro do jurídico e só posa Tô vivendo no sossego Me joguei na quebrada, hoje é só giro na hora Não me traz peco, me traz um escancão Vai esquecer as neuroses, sente o pancadão E se o problema for mulher, nós tem a solução Nós manda quinze daqui a hora pra jogar o brindão E dropa MD, na boca dessa safada se parar pra ver É a vida que ela sonhava de tacar os maloqueiros Que faz muito dinheiro, nas house party na comanda o salseiro Olha lá, mais uma loca que vem da favela Contraria no estatístico, alcançando várias metas É tapa na cara da inveja, é tapa na cara da inveja Vou de polo, Djokovic, tô cheiroso, tu want to vip As bandida não resiste, as bandida não resiste Vou de polo, Djokovic, tô cheiroso, tu want to vip As bandida não resiste, as bandida não resiste Vou de polo, Djokovic, tô cheiroso, tu want to vip As bandida não resiste, as bandida não resiste Eu tô distante dos que vivem de fofoca Eu tô ligeiro do juridico e só posa Tô vivendo no sossego Me joguei na quebrada, hoje é só giro na hora Não me traz peco, me traz um escancão Vai esquecer as neuroses, sente o pancadão E se o problema for mulher, nós tem a solução Nós manda 15 daqui a hora pra jogar o bundão E dropa MD, na boca dessa safada Se parar pra ver, é a vida que ela sonhava De tá com os maloqueiros, que faz muito dinheiro Nas house, power e na comanda, o salseiro Olha lá, mais uma loca que vem da favela Contraria nem estatística, alcançando várias metas É tapa na cara da inveja É tapa na cara da inveja Vou de follow Djokovic Tô cheiroso Chua-A-Chulbip As bandida não resiste As bandida não resiste Vou de follow Djokovic Tô cheiroso Chua-A-Chulbip As bandida não resiste As bandida não resiste Vou de follow Djokovic Tchau, tchau, tchau